A morte é algo que assusta muitos de nós, eu diria a maioria. Esse medo normalmente vem da dúvida do que virá depois. Pra onde vai a alma depois que você morre, depois que nós temos uma nova chance? E se for verdade? Eu sou Guilherme Marques, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. O cemitério, ou a cremação, será o destino da sua matéria. Mas, pra onde vai a sua alma? No Velho Testamento, não há referência à alma imortal. Partindo desse princípio, nós podemos afirmar que ela simplesmente deixa de existir no momento em que morremos. Já no Novo Testamento, existem passagens que falam da existência da alma mesmo depois da morte da matéria. Bem como fala-se da morte da alma enquanto se está vivo. É meio confuso, né? Verdade. Mas, há também uma confusão quanto ao significado de alma e espírito, que se misturam muitas vezes nas escrituras e em alguns momentos possuem significados diferentes. O espírito pode ser o sopro divino, ou mesmo aquilo que determina a individualidade de cada um de nós. No Novo Testamento, refere-se ao espírito que se mantém com Deus ou afasta-se dele. Esse mesmo espírito também deixa a carne quando morremos e se une a Deus. Mas, isso depende do que fizemos em vida. Seja alma ou espírito, muitas religiões acreditam que essa vida não acaba com a morte do corpo e que há algo dentro de nós que é imortal e poderá sofrer ou deleitar-se eternamente depois de partir desse mundo. E mesmo que você não siga nenhuma religião, é possível que junte fragmentos de algumas filosofias, ciências e até mesmo de religiões diferentes para compor uma crença confortável o suficiente para lhe fazer seguir nesse mundo na esperança de que não paramos por aqui. A Bíblia cristã diz em Eclesiastes 12, versículo 3, Nesse caso, a alma vai ao encontro daquele que lhe deu a vida. Mas, em que momento isso acontece? Seria imediatamente, logo que você morre ou existe um tempo de espera para que você encontre a Deus? Ainda na Bíblia cristã, há uma outra passagem que pode explicar essa questão. Ela está no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 43, e diz Bem, o paraíso é descrito na Bíblia como o lugar de glória daqueles que viverão eternamente com Deus. Com base nesse último versículo, nós podemos concluir então que a nossa alma deixará a nossa carne e partirá neste exato momento para o paraíso, não havendo tempo de espera. Existe uma outra vertente de pensamento que acredita que existe sim um tempo de espera e que o Espírito dormirá até que chegue o dia do juízo, quando Deus decidirá se passarás a eternidade nos céus ou no inferno. De acordo com os preceitos do Espiritismo, a morte não significa o fim, e sim um novo começo onde novas etapas serão vividas para que nossos Espíritos possam evoluir. Para os Espíritas, depois que morremos, nos transportamos para um plano espiritual e levamos com o nosso Espírito o que aprendemos na vida carnal, mantendo características que adquirimos em vida. Desse modo, seguimos em busca da evolução de nossas almas para que nos tornemos bons, tolerantes e caridosos. Nessa doutrina, você é o que pensa ser. Se você for mal, partirá dessa vida para um plano de maldade. Da mesma forma que se você for bom, partirá para um plano de coisas boas, pois tudo o que nós iremos encarar depois que morrermos será uma consequência do que vivemos aqui. No Espiritismo, a morte é uma simples mudança de estado, A destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. É apenas um estado de transição deste plano para outro plano. Nesse momento, o corpo não sofre. Apenas a alma é que carrega um sofrimento moral e este sofrimento dura de acordo com a vida que aquela alma teve. Alguém muito apegado à vida material ou que cultivava remorso, pessoas que morrem por suicídio, entre outras circunstâncias, passam por dor e muito sofrimento enquanto não conseguem se desapegar da vida material. Nesse caso, pode ser que a sua alma precise de um tempo em observação pelos Espíritos de Luz que o receberem, como se você estivesse em um hospital terreno, mas, neste caso, no plano espiritual. Por outro lado, aquele que cumpriu seus deveres, não se apegou excessivamente às coisas e às pessoas, viveu fazendo o bem e respeitando aos outros, terá uma adaptação tranquila à nova vida e o sofrimento e a angústia da passagem serão breves. Mas, seja breve ou lentamente, após a adaptação ao mundo espiritual, a alma poderá colher os frutos bons ou amargos de acordo com o que plantam enquanto carne. Nesse momento, você poderá reencarnar em outro corpo para que possa aprender novas lições e buscar o aperfeiçoamento espiritual. Isso poderá ocorrer muitas vezes até que consiga chegar à perfeição. No momento da reencarnação, o próprio Espírito escolhe em que lugar do mundo e com que tipo de família deseja reencarnar, de acordo com a sintonia que a frequência de seu pensamento consiga relacionar-se a cada elemento que irá compor a sua nova vida. Para isso, o seu Espírito poderá ser auxiliado por outros Espíritos mais sábios com quem tenha afinidade ou, do contrário, será direcionado pela sua última passagem no plano material. Mesmo que a alma tenha tido uma encarnação anterior, tudo o que tenha vivido no plano material ou espiritual não será determinante para a reencarnação. O livre-arbítrio continua prevalecendo e não há como prever o futuro. Mas, tudo o que for aprendido com as experiências servirá como guia na busca da evolução espiritual. No Espiritismo, independente do que se tenha vivido, não há a ideia de castigo, punição ou recompensa, mas baseiam-se na lei de causa e efeito. Segundo as palavras do médium André Luiz, toda morte traz a dor. Sem a desencarnação, porém, não atingiríamos a renovação precisa, largando processos menos felizes de vivência ou livrando-nos da caducidade do terreno das formas. Compreendamos, em face disso, que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam, mas é imperioso reconhecer que, sem elas, eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos. Motivo pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras, que funcionam em nosso espírito, a fim de que nosso espírito se mude para o que deve ser, mudando em si e fora de si tudo aquilo que lhe compete mudar. Na filosofia, o pós-morte também é um assunto abordado por grandes pensadores, inclusive por Sócrates, que defendia a imortalidade da alma. Além disso, o grande filósofo grego acreditava que tinha uma missão dada pelo deus Apolo, a de disseminar a necessidade do autoconhecimento. Para Sócrates, a importância da morte é que ela nos permite o distanciamento da matéria para que nós possamos conhecer a nós mesmos. Segundo duas filosofias disseminadas através de seus seguidores por séculos, após morrer, a alma é guiada pelo gênio que vai lhe orientar em direção ao Hades, o reino dos mortos, e lá será feito o seu julgamento. Depois de um tempo de aperfeiçoamento no Hades, os espíritos podem renascer em outro corpo. De acordo com as ideias do filósofo, o fato de não haver nada depois da morte poderia nos levar à rejeição completa das obrigações e deveres morais que temos em vida e que isso poderia ser um estímulo para a prática do mal, na certeza da impunidade. Mas a expectativa por uma nova chance de tornar-se alguém melhor e de continuar a viver faz com que haja o mínimo de esforço para não merecer punições. Como você pôde ver através das teorias, doutrinas e análises trazidas nesse vídeo, há um longo caminho a ser percorrido depois que você partir desse plano espiritual para outro plano, ou outros. E se isso vai ser bom ou ruim, só depende de uma pessoa nesse mundo. Você. E se for verdade.